Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vou te falar sobre a corda dominante. Pra mim, a queridinha. Ah, excelente custo-benefício essa corda aqui. Você vai entender porque eu vou te dar cada detalhe dela, porque eu gosto muito dela, porque eu recomendo ela pra você. Mas assiste até o final, não perca nenhum detalhe. Vai anotando aí pra você tirar suas conclusões sobre essa corda aqui. Esse vídeo aqui é a minha opinião sobre essa corda usada no meu violino. É a minha visão sobre ela usada nos meus violinos que eu já usei até hoje. Então, lembrando, por que eu tô falando isso? Porque ela no meu violino pode dar um resultado, no seu pode ser outro resultado diferente. Ok? Então cada violino responde de uma maneira pra cada uma das cordas. Essa corda aqui, eu acho pra mim, assim, que é o melhor custo-benefício pra quem já tem um violininho bacana, pelo menos ali na faixa de 4 mil, 3 mil, 4 mil reais pra cima. Vamos dizer que ela não é um carro de luxo. Ela não é um carro de 300 mil reais hoje. Pega aí, quais são os carros de 300 mil reais pra cima? São os top, os super premiums, né? Não, ela não é. Mas também ela não é um carro de entrada popular. Não é um Onix, não é um Gol, né? Não. Ela é um carro ali já dos seus 100 mil reais, né? Vamos dizer aí que essa corda... As cordas premium, como a Dominante Pro, a Peter Enfield, a Eva Gold, são os carros de 300 mil reais pra cima, né? E essa daqui, vamos dizer que ela é um Corolla. Um Corolla já dos últimos Corollas, de 2, 3 anos de uso aí. É um Corolla bacana, um carrão bem bacana, bem tecnológico, muito legal. E você vai ter um conforto muito bom pra andar. Não é aquele carro popular de 60, 70 mil, mas também não é aquele carro de 300. É um carro ali, já médio ali, de seu pelo menos 100 mil reais, né? Quando eu não tô com dinheiro sobrando, mas também não tô apertado sem grana, é nela que eu vou. As cordas mais caras, que nem a Peter Enfield, que eu tô, às vezes essas cordas que custam mais caro, se eu vou usar, ah, pô, tá sobrando uma graninha aqui a mais, ah, vou gastar nelas, né? É bom, eu gosto. Traz uma qualidade muito superior mesmo. Mas se eu tô meio apertadão, vou na dominante, que é sucesso, certeza. Ricardo, e a potência e a durabilidade nela? O que você acha? Presta atenção, eu vou te falar. Antes de eu falar sobre isso, eu vou te falar pra você. Vem ser meu aluno no curso pra professores de violino, que eu ensino como ensinar crianças a partir de 3 anos, passo a passo. Paga uma pequena mensalidade, tem diversas aulas, tem certificado, tem um curso também pra alunos de violino. Se você quer ser meu aluno, tem um curso online aqui excelente pra você. Você vai aprender e vai tocar muito bem como os nossos alunos já tocam, ok? Então, se você quer ser nosso aluno, link na descrição, chama no WhatsApp e vem tirar suas dúvidas aqui com a gente. Bom, Ricardo, potência, durabilidade, ela faz jus ao seu valor, tá? Ela não é a Alpha Yui na potência e na durabilidade, que vai durar 2, 3 meses pra mim, com potência boa ali, qualidade. Mas também não é a Super Premium que vão durar 7 meses, 6 meses. Não, essa corda aqui, ela vai durar uns 5 meses, mais ou menos, é o que ela dura pra mim, muito boa. 5, 6 meses no máximo, ela tá durando muito bem pra mim, essa corda aqui. Ela não tem aquele brilho, aquele brilhão, aquela potência lá em cima, que as cordas Super Premium têm, né? Aquela Abdominante Pro, a Peter Enfeld, a Eva Pirazzi, Gold, né? Essas cordas estão lá em cima mesmo, tá? Mas ela tem uma potência muito boa. Ela é muito mais potente do que a Alpha Yui, tá? Ela é uma corda macia, ela é uma corda mais mole, eu acho ela mais mole, tá? Ela tem um som mais doce e aveludado, como a maioria das cordas Thomas Tickenfeld. Eu gosto mais das cordas Thomas Tickenfeld, já usei bastante das Pirastro também, mas eu prefiro das Thomas Tickenfeld. Eu acho que essa é a característica que mais me chama atenção. Todas elas têm um som mais aveludado, um som mais doce, junto com potência, né? As cordas da Pirastro eu já acho sempre mais estridentes, mais gritantes, né? Tá bom? Vale a pena pôr num violino chinês, Ricardo? Antes de eu te falar se vale a pena pôr num violino chinês, eu quero te convidar pra ser nosso membro, nosso assinante aqui do canal Dicas Pra Violinistas. Rola pra baixo aí, você vai saber mais sobre ser assinante do canal por R$6,99 por mês só. Você começa e para a hora que você quiser. Você ajuda a gente a financiar o canal aqui. Você se torna membro do canal, assinante, e tem acesso exclusivo a vídeos, a descontos exclusivos para os nossos cursos, a vídeos exclusivos, um monte de vídeos exclusivos que só os assinantes têm acesso, tá bom? Por uma quantia mínima, você dá essa força pra gente e a gente capricha aí pra você também, tá? Tem um vídeo que eu tô falando sobre ser membro do canal, vou deixar aqui, ó, pra você poder clicar e ver esse vídeo aí, tá? Eu talvez faria um teste se estivesse com uma grana sobrando pra pôr num violino chinês essa corda, tá? Um violino Eagle de primeira linha, eu colocaria, eu acho que valeria a pena. Agora num violino Eagle de entrada, daqueles mais baratos, eu não sei. Talvez eu colocaria primeiro uma grana pra ajustar o cavalete, pra fazer todos os ajustes necessários, que já tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre os ajustes necessários, né? E depois eu guardaria esse dinheiro pra investir num violino melhor. Eu não gastaria com uma corda. Talvez eu primeiro ainda investiria num arco bom, depois dos ajustes do violino eu investiria num arco melhor do que eu tivesse, né? E depois então num violino melhor pra depois pôr uma corda boa, ok? A maior diferença dela, da dominante, pra Alpha e Yui, sim, a qualidade do som. Mas eu diria que a maior diferença seria a durabilidade, tá? A qualidade do som, Ricardo, vamos dizer, a qualidade do som, a diferença tá aqui. A durabilidade tá aqui. Eu acho que ela dura mais do que ela é tão melhor do que Alpha e Yui. Sim, ela é mais potente, mas o que pra mim vale mais a pena ainda é que ela dura mais tempo, ok? Então ela é mais cara, mas ela dura mais tempo pra mim, muito boa, dentro desse ritmo meu que eu tenho pra estudar e pra tocar, ok? Então, se você gostou, me conta aqui qual é a corda que você tá usando no seu violino hoje, agora. Conta aqui pra gente ver qual é a corda que vocês usam no violino de vocês e me diz o que você achou dessa corda, se você já usou ela, tá bom? Deixa o seu like no canal, se inscreve, vira membro aqui e vem pra fazer parte dos nossos cursos também. Obrigado e até mais!